Eu moro no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, especificamente na cidade de Governador Valadares. Cidade essa que foi atingida há três anos atrás pelo Rio Doce. Indiretamente falando, mas toda aquela lama assoreou o nosso rio, danificando toda a bacia hidrográfica do Rio Doce. Não por uma catástrofe, porque podia ser evitado, mas sim por uma falta de responsabilidade. Que nós sabíamos e sabemos que pode ser evitado. E eu fui eleito, graças a Deus, nessa região. E faço aqui o compromisso com todos, que vou lutar até as últimas consequências para a gente apurar realmente quem são os envolvidos e colocar na cadeia. Viver sem dinheiro, nós vivemos. Quero ver viver sem água. Nós não podemos usar a água do rio que passa na beira da nossa cidade. ou irresponsabilidade de meia dúzia, que vem acumulando riquezas e mais riquezas. E nós acumulando lamas, mortes, prejuízos à própria vida. Música Música Música